Bom lance, hein? Foi pra jogada, tentou o giro ali o Vanderland, perto da linha de fundo, o Claudinho encostou pra marcar, ele tocou bem no meio, limpou o Marcelinho, pode queimar pro gol, bateu no canto, salvou o goleiro no primeiro tempo, no segundo olha o gol! Gol! Do Atlético Cearense, Uritanque número 11, na marca de 8 minutos do primeiro tempo, uma bela jogada pela esquerda, o Vanderland toca. Ah, aberto o placar no Domingão, e hoje é sábado, hein? É gol do Atlético Cearense, 1 pro Atlético, Uritanque 11, 0 pro Manaus, Gabriel Fulman. Escapou o Couto, clareou bonito, hein? Tanque tá pelo meio, bola é tocada, chegou o Vanderland, tentou o passe, o toque de cabeça pra esquerda, chega batendo o Zé, dominou, bateu, salvou o goleiro! Você vê que a bola fica viva por ali, né? O Marcelinho, o malandro, meteu no Zé, olha que defesaço, nesse sabadão, hein? A bola esticada na direita, cruzamento do Eriton na entrada da área, ó o Manaus chegando, giro feito, pitou, gol naquela do gol, batida! Gol! Do Manaus, pira número 10, na marca de 42 pra 43 minutos do primeiro tempo, 4 de acréscimos, a bola levantada, passou por todo mundo, somou no gol! Gol! Do Atlético Cearense, Rayan, número 4! Na marca dos 46 pros 47 do primeiro tempo, o escanteio batido, a defesa do Manaus deu a chamada cochilada. Aí o Rayan falhou, arrancou pelo meio, chegou ali o Michel, bateu, o goleiro espalmou, a bola voltou, pintou, chute pro gol, fraquinho! Pega bem o Carlão! Trabalho Atlético. Bola sobrou no meio, chegou pro Juninho, fez o passe, pintou o terceiro! Gol! Ele dá um tapa, recebe de volta, ajeita, só quem vai acompanhando a jogada e recebe, numa tabela linda, fez ali o Vitinho com ele. Aí ele ajeitou, dentro da área, fuzilou, ela pega na trava esquerda, nenhuma chance pro Matheus Inácio. Vai pra bola o Jean, bateu na barreira, sobrou do outro lado, tentou girar de canhota, não conseguiu ali o Cleiton, a bicicleta, a bola vai pra fora, deu uma puxada, o Pira. Deu um tapa ali o Felipe Baiano. Bola na linha de fundo, cruzamento fechado, dá um tapa o goleiro Célio. Ele deu aquela titubeada, né? Arrancou ali o Ronen, ó, e cruza. Ela pega um efeito, vem o Jean Dias. Autorizado, bateu pro gol, na trave! Ela vai, bate na trave direita e sai, tiro de meta.